Deus Poderoso, Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, ó Deus, buscando entendimento, aqui estamos uma vez mais neste momento, para que o Senhor nos dê graça, compaixão e misericórdia. Possas nos instruir, Senhor, porque está escrito que toda a sabedoria vem do Senhor Deus, do Criador de todos os Espíritos. Por isso, ó Deus, nós te cultuamos nesta hora, com o entendimento que o Senhor nos tem permitido alcançar. E o mais, ó Deus, nós esperamos no Senhor, para que a nossa adoração e o nosso serviço atinjam a perfeição. Por isso, tem compaixão de nós nesta manhã, escrarece-nos a Tua vontade, os Teus desígnios, o Teu Senhor, os Teus preceitos. Nós queremos seguir, trilhar, ó Deus, o caminho que o Senhor traçou, e não perdermos-nos nos nossos próprios caminhos. Mas nós declaramos que sem Ti, reconhecemos que nada podemos fazer, pois bem sabemos o que éramos e o que hoje somos. Capacita-nos, ó Deus, a aprender com o Teu Espírito, e tem de nós misericórdia, pois confiadamente nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos continuar com as nossas interpretações. Eu queria que vocês fossem aí ao capítulo de Ezequiel 18, falando ainda sobre as questões dos contextos, dos textos, foras dos contextos, que são usados por aí afora, por pretextos, para alegrar o povo, né? Existe muita palavra falsa no meio evangélico. Muita palavra falsa. E essas palavras falsas, nem sempre elas estão sendo produzidas por mentes falsas, mas sim por mentes equivocadas. Existe quando nós detectamos, quando Deus nos mostra que a pessoa é falsa, em um ou outro assunto, às vezes em todos eles. Ela é falsa, é um mercenário. Nós detectamos isso pela misericórdia de Deus. A pessoa conhece verdades, mas verdades que ela prefere ocultar, porque ela tem medo que aquilo lhe custe caro. que ela perca membros da igreja, que ela perca ofertas, dízimos. Então existe o lado do mercenarismo, em que pessoas são falsas, porque realmente elas têm a mente falsa. Elas conhecem uma verdade, mas não falam daquela verdade por medo do que possa receber de retorno. Tem, porém, outras mentes que não são falsas. São mentes equivocadas. Não é o caso, por exemplo, dessas organizações que tem por aí, mundial, universal, essas grandes organizações que tem por aí. Não, esses são falsos e ponto final. Dá para nós detectarmos que eles são falsos. São muito espertos. Agora, existe sim as mentes equivocadas, que interpretam a Bíblia de forma errada. E apesar de dizerem por aí, ah, a Bíblia é um livro sujeito a interpretações. Não, a Bíblia não é um livro simplesmente sujeito a interpretações. Porque a Bíblia nos ensina a não andarmos segundo as vistas. Ou seja, a Bíblia nos ensina a esperar a revelação. Então, a Bíblia não é simplesmente um livro sujeito a interpretações. Porém, as pessoas totalmente equivocadas, confusas, confundidas, ensinadas em um caminho errado, elas tiram conclusões erradas e ensinam aquilo de forma errada. E jogam verdadeiras palavras de triunfo sobre a congregação. E todo mundo dá glória a Deus e aleluia em direção à cova e ao abismo. É o que nós mais temos visto por aí. Que nem Israel, quando teve uma peleja, o povo de Israel diz, o Senhor é conosco, vamos à guerra. Diz a Bíblia que o brado de Israel foi tão forte que a terra tremeu. A terra tremeu com o brado de Israel quando eles disseram, o Senhor é conosco, vamos à guerra. A terra tremeu. Eles foram à guerra e quase que não sobra ninguém vivo porque o Senhor não era com eles. Então, muitas vezes é assim na igreja. Deus é comigo. Irmãos, Deus é convosco. Mas fora dos seus preceitos? Não, Deus não é com ninguém fora dos seus preceitos. Deus só é com aquele que, como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se eu estou equivocado, eu não tenho os mandamentos do Senhor. Estou equivocado. Alguém equivocado não tem os mandamentos do Senhor. Agora, se eu sei real, mas se eu recebi a revelação, aí sim, aí eu tenho os mandamentos do Senhor. Então, nós vamos ver esse contexto de maldições lá em Ezequiel, no capítulo 18. E se eu quero sempre lembrar, irmão, quando um assunto surge na Bíblia, presta bem atenção, se um assunto surge na Bíblia aqui num determinado ponto, existe um assunto. Mas se nesse assunto aqui não está sendo trazido uma novidade, não é um mandamento sendo proferido, ao contrário, é uma explicação se eu estou tratando num determinado ponto de uma explicação ou de uma cobrança, isso significa que o assunto já foi tratado antes. Essa aqui é a realidade. Por exemplo, nós vimos, acho que na aula passada, a questão dos dízimos. Eu disse, Malaquias está pedindo o dízimo de alguém? não está pedindo o dízimo de ninguém. Ele está repreendendo o povo por não estar entregando o dízimo. Deus já vem dizendo, vocês me roubam. Em que te roubamos? Nos dízimos na oferta. Então, ali não está o assunto do dízimo, não está surgindo ali. Deus já está cobrando, dizendo que eles são ladrões. Então, significa que o assunto não está naquele ponto. A questão do dízimo já é anterior. Mesma coisa é esse capítulo aqui que nós vamos ver de Ezequiel, capítulo 18. Ele não está tratando de um assunto a partir daquele ponto. Deus vem dando uma verdadeira aula sobre uma situação que nós detectamos. Ela já existia. então é isso que nós vamos ver agora. Então, diz assim Ezequiel 18 que tem até um subtítulo bem interessante que diz a responsabilidade é pessoal. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo que tendes vós vós que acerca da terra de Israel proferiz este provérbio dizendo Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas como a alma do pai também a alma do filho é minha a alma que pecar essa morrerá. Então, você veja uma situação que vai vai se avolumando dentro do capítulo. É verdade que quando os pais faziam mal filhos também pagavam por esse mal? É verdade. Mas é só é a simples verdade essa? Não. Lá em Êxodo quando Deus profere os mandamentos Êxodo 20 ele diz eu visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração de quê? A terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Opa, então se meu pai pecou, mas eu não aborreço o Senhor a maldição não perpetua-se através de mim? porque ele visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que daqueles que o aborrecem. Ou seja, se o meu pai pecou e deixou no ar uma permissão para o diabo agir ou deixou a ira de Deus no ar, Deus realmente vem querendo fazer justiça. se ele não se satisfez com a justiça que ele fez na vida do meu pai, ele vai olhar em mim. Mas se ele olhar em mim, mas aquele cara não me aborrece, ele não vai ser injusto. Nós conhecemos muito bem que o nosso Deus não é injusto. Então, se eu não aborreço, mas se meu irmão o aborrece, aquele mal que vinha, que ele está irado contra o meu pai, ele leva adiante pelo meu irmão. Por quê? Porque o meu pai aborreci e o meu irmão aborrece, mas eu estou fora, eu não aborreço. É isso que a Bíblia diz, que ele visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que o aborrece, mas faz misericórdia a milhares dos que o amam. Então, o meu pai pecou. Aí, venho eu na minha geração e digo assim, Jesus, eu te amo e quero morrer por ti. Aí, Deus olha e diz, não, mas o teu pai pecou, vou acabar contigo também. Vai entrar na cabeça de quem esse negócio? Agora, se eu disser assim, sabe o que você está sentindo nessa manhã, irmão? Você está sentindo exatamente o caráter de Deus. Existe uma revelação no ar, e você está sentindo, hoje Deus está tentando a misericórdia nessa palavra, você está sentindo o caráter de Deus. Fantástico isso. E é por isso que a gente diz, eu conheço Deus. Então, se porém, eu ou o meu irmão continuarmos adulterando, mentindo, prostituindo, roubando, furtando, não fazendo justiça, enfim, vivendo um horror, uma abominação, Deus vai dizer assim, a obra que eu não terminei com teu pai, eu termino contigo. Mas se eu amo Jesus, vivo para ele, quero viver para ele, não tem maldição na minha vida. Amém? Este é o contexto. Mas nós estamos falando de onde? De Êxodo. Estamos falando assim que o povo de Israel saiu das terras do Egito e foi, Moisés foi ao Monte Sinai e recebeu a lei. Agora nós estamos vindo aonde? Em Ezequiel capítulo 18. Estamos falando de milhares de anos para frente. Então, o assunto de maldição não está sendo tratado em Ezequiel 18. Ele já existia desde Êxodo. Agora, Deus castiga os que o aborrecem. Como Paulo também, se não me falha a memória, um dos apóstolos escreve dizendo que a ira de Deus permanece sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que levam adiante as coisas que lhe desagradam, né? A desobediência. Então, nós vamos dar uma seguidinha mais aqui em que diz aos pais comeram uvas verdes os dentes dos filhos que embotaram. Ou seja, Deus, que papo é esse? Tu está sendo injusto, né? Vamos seguir aqui. Aí Deus diz, não, a alma que pecar, essa morrerá. Isso sempre foi o caráter de Deus. Ele nunca... Lembra de Abraão? Quando Deus se manifesta a Abraão, os três anjos, e para mim ali, pelo menos um, pelo menos um, é o filho do Deus Altíssimo, porque Abraão se prostra e adora e ele não repreende Abraão. Ele aceita a adoração. Se ele aceitou a adoração, ali com certeza está o filho do Deus Altíssimo. Então, aqui diz, sim, aí Abraão, quando Abraão olhou para Sodoma, Abraão, eu vou destruir Sodoma. Aí Abraão, mas destruirias tu o justo junto com o ímpio? Longe de mim tal coisa, Abraão. Nem pensar. Não, mas e se tiver naquela cidade somente cinquenta justos? Não, eu não destruo a cidade por causa de cinquenta justos. Ah, mas se eu faltar desses cinquenta justos, faltar cinco? Não, eu não destruo. Enfim, e se tiver um? Não, Abraão, eu não destruo a cidade. Por causa de um justo, eu não destruo. Amém? destruiu o mundo? Não, Noé estava lá. Deus preserva Noé e faz o que tinha que fazer, mas o justo foi preservado. Em Sodoma, Deus vai lá, manda os anjos, retira a Ló de lá, preserva a Ló e destrói a cidade. Justo perecer com o ímpio, nem pensar. Amém? Nem pensar. Por isso eu digo, o que sucede ao mundo, não sucede ao crente. Mas não confunda crente, irmão, com aquele camarada que lê Bíblia, que vai na igreja, que é um belo cidadão. Não, nada disso. Crente é aquele que faz a vontade de Deus. Crente não é o camarada, não, eu vou na igreja todo culto, eu dou meu dízimo, eu oro todo dia. Tem gente que ora todo dia, mas não encontra a direção de Deus. Porque quando está orando que Deus fala certas coisas loucas, ele diz, ai, meus pensamentos vivem me perturbando. Ele não aceita a vontade de Deus. Então, não confundir, Então, Deus não destrói o justo com o ímpio, por isso eu falo com toda a propriedade. Pode matar tsunami e invadir desde o aterro do Flamengo até a baixada fruminense inteirinha, mas eu te garanto uma coisa, a minha ela não vai levar. É o que eu penso. Por quê? Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora, tem um bando de gente por aí que não conhece Deus e vive dizendo, não, o que sucede ao mundo também sucede à igreja. A igreja está no mundo. Como é que é? A igreja está no mundo? Esse pensamento nunca fez parte da minha vida. A igreja não está no mundo. o conceito de mundo para Deus é um. Jesus falou assim, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. O mundo, o mundo jaz no maligno. Mas e a igreja? A igreja não é um organismo que faça parte do mundo. Ela age sobre o mundo e parece que ela está no mundo. Mas ela não está no mundo, não. a igreja não está no mundo. Agora, se olhar com uma visão natural, onde está a igreja? Está no mundo. Cadê Jesus? Jesus está no mundo. Jesus está no mundo? No mundo está quem pensa conforme o sistema do mundo. Quem pensa de forma diferente do sistema do mundo não está no mundo e não faz parte do mundo. Agora, é uma questão espiritual. Verso 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo os juros, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus está dizendo assim, se alguém anda como eu quero, esse camarada é justo, ele vai viver, ou seja, não interessa o passado dele. Deus já está em outras palavras aqui antecipando o que ele vai dizer mais adiante. Não interessa o passado dele. Por quê? Porque Deus julga o homem no momento. Lembra que tem um rei que me foge a memória o nome dele? Ele recebeu palavras proféticas catastróficas, mas ele rasga as suas vestes, ele se humilha, ele põe a boca no pó, ele vai para os pés do Senhor, aí Deus vai e diz assim, profeta, não lembro, volta lá, fala com ele. Quando o profeta volta e fala com ele assim, olha, Deus viu aí o teu arrependimento, viu o teu pesar, não te preocupa, tu vai descer em paz a sepultura, mas nos dias do teu filho, Deus vai trazer esse juízo. Ora, mas se o filho daquele homem fizesse que nem o pai se arrependesse, botasse a boca no pó, Deus não é o mesmo? Deus ia dizer de novo, não, não te preocupa não, eu vou trazer então nos dias do teu filho. Deus tem uma ira para manifestar, mas Deus não manifesta a ira em cima de justiça. Ele vai ficar com a ira guardadinha ali do lado, até ele achar um que ele derrame aquela ira sobre ele. mas se a trilha daquela geração for só de temor a Deus, confiança, serviço, enfim, se for uma vida íntegra diante de Deus, aquela ira vai morrer e Deus não vai manifestá-la. Jonas, vai a Nínive, vou destruir essa cidade. Jonas falou assim, não, se eu pregar lá eles vão se arrepender, tu não vai destruir nada, eu não vou pregar não, eu quero ver aquela cidade destruída. Eu não vou pregar lá não. Em outras palavras, eu sou um bom pregador, sei que todo mundo vai se arrepender mesmo, e se eles se arrependerem, tu não vai destruir, eu te conheço. não foi essa a história de Jonas? Não é exatamente essa a história de Jonas? Depois Deus ainda diz assim, Jonas, tu teve pena da aboboreira que cresceu e fez sombra e morreu? Eu não ia ter pena de milhares de pessoas que não sabem discernir da mão esquerda para a direita e de muitos animais? Eu chego ao ponto de mencionar pena de animais? Então, Deus não traz juízo sobre quem é justo. Agora, ele fica de olho. Ele tem uma ira guardada, que foi gerada, isso é uma questão espiritual. Foi gerada uma ira, foi gerada uma maldição, foi gerada um problema. Aquela ira de Deus, pelo que eu entendo na Bíblia, ela fica guardada, querendo se satisfazer, porque é uma questão de justiça. Deus simplesmente não esquece o que se passou. Deus simplesmente esqueceu os nossos pecados. Quem aí tem essa ilusão? Não, Deus esqueceu dos meus pecados. Esqueceu mesmo? Olha para a cruz de Cristo e vê se ele esqueceu os teus pecados. Teus pecados estão lá, nos gritos de Jesus, na vinha dolorosa, na coroa de espinho. Deus não esqueceu os teus pecados. Não, Jesus me... Deus me perdoou. Deus te perdoou? Esquece, isso é coisa para a criança. Isso a gente diz para a criança. Deus perdoou até ela entender uma realidade diferente. Deus não me perdoou. Deus me justificou. Perdoar é se ele dissesse assim, aí, fui com a tua cara, teus olhos azuis bonitos, esqueci do teu pecado. Ele não fez isso. Ele disse assim, eu fui com a tua cara, sim, eu vou mandar meu filho pagar pelo teu pecado. Isso sim. Então, Deus tem uma ira, ela é gerada quando alguém transgride o seu mandamento e os seus estatutos. Viu o que aconteceu com os filhos de Saúl? Você já leu lá o que aconteceu com os filhos de Saúl? Depois, lá no ministério de Davi, por quê? Porque Saúl vacilou. O mal veio, mas não teve filhos de Saúl que Davi preservou da morte? Então, meu irmão, essa é a realidade. todos nós somos descendência de Adão, mas se alguém andar no mal, o mal o pega. Se alguém andar no bem, o bem o pega. Vamos seguir, então, aqui, no verso 10. Se ele gerar um filho ladrão, como se, entenda a linguagem, não é, meu irmão? Ninguém gera um filho ladrão. Ninguém gera um filho estudioso. essas coisas fazem parte de uma cultura, de uma formação, de um contexto de informação. Você, às vezes, pega um camarada aí que ele poderia simplesmente transformar a sua vida. Eu conheci guardadores de carro que chegavam ao ponto de ganhar 3 mil reais em um mês. uma pessoa que ganha 3 mil reais em um mês, ele não consegue mudar a história da sua vida? Ele não consegue voltar para a escola, fazer cursos, concursos, entrar para a faculdade, ganha 3 mil reais. Eu acho que não é qualquer um que ganha isso, não. A menos que eu esteja tão desatualizado assim. Mas hoje, uma pessoa, para você ganhar esse valor aí, tem que estar envolvida em trabalhos de certo conceito, atividades muito bem remuneradas. Pois bem, você olha para aquele camarada, ele é um guardador de carro, aí ele ganha 3 mil reais por mês. Ele passa ali a vida dele toda ganhando aquele dinheiro. Quando tem uma obra que o estacionamento dali, o problema, o ganha-pão dele sofre um detrimento, ele volta para o zero sem ganhar nada e não sabe o que fazer da vida. Fica procurando outro estacionamento para ganhar dinheiro. O que está faltando para essa pessoa? Uma cultura educacional de dizer para mim, meu amigo, você ganhou dinheiro. Pegue esse dinheiro e invista na sua própria vida. Que um dia você não vai precisar ficar debaixo de sol e de chuva com um guardador de carro no meio da rua sofrendo a perseguição da polícia, como é que chama? Polícia municipal, da prefeitura de um modo geral, sofrendo humilhações, brigando com um e com o outro, que tem gente que não quer dar dinheiro e não tem que dar mesmo, ninguém é obrigado a dar nada, a rua é pública, planelinha não é dono da rua, ninguém tem que dar mesmo, mas a maioria das pessoas não. E o camarada chegou ao ponto de fazer um salário como eu conheci de 3 mil reais. Mas ele não tem a cultura, a informação que com aquele recurso que está chegando nas mãos dele, ele pode mudar a história dele e dos filhos dele. Resultado, ele é um guardador de carro, o filho dele cresce e daqui a pouco você vê o filho ajudando ele no meio da rua como guardador de carro. Comendo mal, é frio, é chuva, foge daqui, foge dali, e lá vem a guarda municipal, vamos sair daqui. Não é o que a gente vê? Camelôs, quantos camelôs chegaram ao ponto como eu, eu conversei com muitos, até camelô cristão, camelô cristão, vendendo coisa no centro da cidade, lê minha camisa, ah, irmão, o que é isso? O cara vendendo uns produtos interessantes, novidade, camelô sempre inventa, e a gente bate aquele papo, e o camarada fala, eu ganho tanto, irmão, eu não quero saber de carteira assinada, não, eu pago a minha autonomia, eu ganho tanto. Eu digo assim, com o que ele ganha, ele poderia mudar a história da vida dele, ele poderia tranquilamente fazer um belo curso de computador, na SOS Computadores, ou nessas empresas conceituais, ele ganha o suficiente para isso, mas ele não tem uma cultura, uma informação. Então, isso é um cenário real, a nossa vida, ela vai ser aquilo que de informações nós conseguirmos assimilar. Por que que nós aconselhamos tanto, irmão? Leia a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você nunca será um cristão. Ninguém é cristão sem conhecimento da Bíblia, ou seja, a informação bíblica vai moldar o seu caráter. Então, ninguém gera um filho, nem crente, nem espírita, nem católico, nem sábio, não, ninguém gera filho de forma alguma. Isso faz parte de uma cultura, de uma informação que os resultados aparecem. A minha família era toda espírita, a minha família todo mundo frequentava terreiro de Macumba. Quando não estávamos religiosamente no terreiro de Macumba, nós estávamos religiosamente rezando missa para os mortos ou dando beijinho nos bonecos de gesso da igreja católica. Então, era o que nós estávamos sendo instruídos. De repente, o Evangelho chegou neste lugar e alguém nos instruiu de forma diferente. Alguém nos fez despertar para uma outra realidade. E o resultado hoje é o que nós vemos. Então, diz o verso 10, se ele gerar um filho ladrão, já vimos, ninguém gera filho ladrão, derramador de sangue, ninguém gera um filho derramador de sangue, que fizer a sua, a seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles desveres, mas antes, aí Deus vai falar tudo ao contrário, comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar consura, receber juros, porventura, viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não cometer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizeram os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do pai, certamente viverá, quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Então, o que nós estamos observando aqui? Você vê que existe, sim, uma maldição que vai se perpetuar, mas uma maldição que vai se perpetuar sempre em cima da mesma estrada. Deus primeiro faz assim, tem um pai aqui, esse camarada aqui, foi mal, esse foi o mau mal. Aí ele tem um filho, esse filho aqui, foi bom. Aí Deus está dizendo assim, esse pai aqui, esse aqui está frito, ele foi mal, o pecado dele vai ser sobre, o sangue vai ser sobre ele mesmo. Esse aqui foi bom, não, o mal que se perpetuaria desse pai aqui, não vai pegar esse filho. mas, se esse filho aqui tiver um filho, ou seja, é o neto, e esse aqui for um ladrão, for um adúltero, cobiçar a mulher do seu próximo, contaminar a mulher do seu próximo. Então, o que Deus está dizendo? O mal que eu comecei a agir na vida desse aqui, passa desse segundo desapercebidamente e vai pegar o terceiro. Por quê? porque esse primeiro fez o que era mal e esse terceiro também fez o que era mal. Deus está sendo muito claro que a maldição, ela existe, mas a maldição não vem sobre o justo. Como a águia no seu vaguear, como é que diz? Como a águia no seu voo, como a andorinha no seu voo, como a águia no seu vaguear, diz provérbio, a maldição sem causa. não tem efeito, não virá. A maldição sem causa não virá. Ou seja, se o camarada foi bom, não tem causa para maldição. Mas se ele foi mal, praticou um monte de coisa, isso é o que nós chamamos de maldição hereditária. Hereditária. Nós chamamos isso, porque nós, nas nossas experiências, na nossa caminhada cristã, nós já detectamos a existência disso. Eu conheci uma família que o avô havia morrido, havia morrido, não, perdeu a perna num acidente de carro. Num acidente de carro, ele perdeu a perna. O filho desse cidadão, vamos dizer assim, um pai, também perdeu a perna, na mesma coisa, num acidente de carro. Qualquer coisa que acontecia com o neto, a nível de carro, pronto, já ficava todo mundo assustado. Era uma família, talvez seja ainda, não sei, uma família católica. e eles qualquer notícia, bateu o carro, pronto, e se recebessem um telefonema do meio da rua, falando que tinha havido alguma batida de carro, envolvendo um dos filhos, era um desespero, já pensavam logo no pior, porque já conheciam a história. E era uma maldição mesmo. E eu conheci, era uma família de adúlteros, mentirosos, se tivesse que prejudicar alguém para se satisfazer, prejudicava, então a coisa vai caminhando. Da onde surgiu essa maldição? Eu não sei da onde surgiu, mas é isso que nós chamamos de maldição hereditária. Certa vez em uma igreja, um demônio se manifestou na igreja e quando o pastor questionou, demônio, como você conseguiu entrar na vida dessa pessoa? Aí o demônio falou assim, eu venho nessa linhagem desde a avó dela, era uma jovem, desde a avó dela eu venho nessa linhagem. Mas como? Por quê? Porque a avó dela fez um aborto. E no que a avó dela fez um aborto, eu entrei nessa linhagem. aí fica a critério de cada um, de crer ou não, por aí nós temos leis querendo aprovar aborto, etc, etc, aí é por cada um. Deus não me chamou para mim falar sobre esse negócio, eu não estou nem aí para as leis do Congresso, o que eu me importo é com as leis de Deus. Na hora de decisão, nós temos que saber que é hora de oração, então cada um tem a sua vida, cada um vive, igreja aqui, não tem que citar regra para a vida de ninguém, cada um sabe do seu, como diz no ditado, cada um sabe onde o calo, onde o calo lhe dói, onde o sapato lhe aperta, essas histórias por aí. Então, agora uma coisa eu sei, nós temos que orar para saber qual é a vontade do Senhor. Então, isso é o que nós chamamos de maldição hereditária, em que as coisas vão se vendo, repetir, naquela linhagem, porém, sempre quando existe um porquê, é uma linhagem de gente injusta, etc, que pratica o mal, mas se alguém pratica o bem, a Escritura diz que a maldição não virá. No verso 19, diz, mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso, certamente, viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará à iniquidade do pai, nem o pai à iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Aquilo que um dos apóstolos vai dizer, e eu gosto muito disso, aquilo que... Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Eu credibilizo demais essa palavra. Ela faz parte da minha essência. Eu acredito nisso, que cada um de nós colhe daquilo que nós semeamos. Claro, alguém está passando por uma dificuldade, alguém está na pior. Então, ele está colhendo do que ele plantou. calma. Vamos entender com calma. Jó está na dificuldade, Jó está na pior. Ele está colhendo do que ele plantou. Não, Jó está em uma prova. É diferente. Amém? Agora, quando alguém está em uma prova, você vê se alguém dá a volta por cima, se erguer e ser exaltado por Deus e o nome do Senhor glorificado. Prova é isso. Agora, quando alguém diz, não, eu estou na prova e na verdade não é prova, está colhendo o fruto amargo da semente amarga que a plantou, aí você não vai ver o nome do Senhor glorificado. Você não vai ver ninguém dar glória a Deus. Você não vai ver ninguém impactado. Você não vai ver nada. Então, existe, né, colher do que plantou e existe o estar em prova. Jó não estava em prova porque era mal, porque o testemunho que Deus dá a respeito de Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então, nós precisamos entender isso. É aí que não pode falar demais. Ah, fulano está colhendo do que plantou. Essa é a regra bíblica. Sim, mas e Jó? Estava na prova. Não estava colhendo do que plantou. Aliás, e ainda assim, ia chegar a hora que ele ia colher de tudo que ele plantou. que a Bíblia diz que tudo ele teve em dobro. Então, Deus está dizendo aqui do 19 ao 20. Aí chega o verso 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Veja bem, até aí esse verso 23. Deus está dizendo se o camarada é mau, perverso, mas ele passa a ser bom, esse é o meu desejo. Ninguém que passa a ser bom vai ser punido por mim. Deus está dizendo justamente ao contrário. Se ele for bom, a Bíblia vai falar, e fizer o mal, aí ele vai ser punido. Mas se ele é mal e passa a ser bom, ele não vai ser punido. Não desejo eu, diz o Senhor, que ele se converta e viva. Ora, mas o entendimento muitas vezes falha quando as pessoas, os pregadores estão por aí dizendo assim, Deus endureceu o coração de faraó, para que ele não creia. eu não conheço esse Deus. Esse Deus eu não conheço. O Deus que eu conheço é esse aqui, que toda a Bíblia fala, que ele deseja que o ímpio, que o pecador, que o incrédulo se volte para ele. Este é o caráter de Deus. Não, mas pastor, mas lá em, lá em, aonde Gênesis? Em Êxodo? Está escrito, eu endurecerei o coração de faraó. É mesmo? Se lá está escrito isso, eu sei que isso não combina com o caráter do meu Deus. Então, o que eu preciso? Eu preciso de mais estudo. Eu preciso de mais oração. Eu preciso de mais misericórdia. Eu preciso cramar, dobrar, porque alguma coisa eu não estou entendendo. Mas que Deus impede alguém de crer nele, eu rasgo a Bíblia, meu irmão, não tem mais lógica. Não tem mais lógica. Pode rasgar a Bíblia e jogar fora. Se o próprio Deus é o que tem o poder de fazer alguém crer ou descrer, simplesmente isso, acabou todo o sentido da existência da igreja. Ao contrário, Deus não endurece o coração de ninguém. O que Deus permite a todo mundo é o livre arbítrio. Isto é que está patenteado em todo ser humano. Então, se tem uma frase que entra em choque com uma realidade de Deus que já está estampada em toda a escritura, eu posso cair para dentro do estudo e da revelação. Eu já tenho a minha. Inclusive, a minha está aí. Acho que no primeiro e no segundo seminário, inclusive escrito na apostila, o meu entendimento do porquê do coração de faraó ser endurecido. Eu coloquei que é pelas operações de Deus. Quando Deus interrompe as suas operações, porque faraó diz assim, vai, Moisés, leva esse teu povo daqui. Aí a praga cessa. Quando a praga cessa, faraó diz assim, não, não vou deixar o povo sair, não. Vem outra praga, vai, Moisés, leva esse teu povo daqui. Aí Deus vai, cessa a praga. Aí, não, não vou deixar o povo sair, não. E fica a brincadeira, vai, Moisés, leva o teu povo daqui. Aí Deus cessa a praga. Quando Deus cessa a praga, não vou deixar o povo sair, não. Então, como que Deus está endurecendo o coração de faraó? Quando ele tira a praga. Quando ele cessa a praga. Se Deus deixasse a praga continuar até Israel sair, faraó não ia dizer não vou deixar esse povo sair. É apenas um princípio do entendimento que eu tenho. Deus endureceu o coração de faraó por causa das suas operações, mas jamais tirou de faraó o seu livre-arbítrio. Agora, todos somos livres, cada um pode crer e estudar, né, do jeitinho que quiser. Diz então o verso 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que fez o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, e neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma. Pois, se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Coisa simples, não? Convertei-vos e vivei. Mas, uma coisa Deus está dizendo assim, se o camarada é bom e passa a fazer o mal, ele está frito. Por quê? Tudo que ele fez de bom não se fará o quê? Memória. Não se terá lembrança do que ele fez de bom. Ele passou a praticar o mal? No mal dele, ele vai morrer. Ele está perdido. Ou seja, aquela velha história, eu servi Jesus 50 anos. Quando chegou na minha idade de 51 anos, eu tive lá uma boa ideia, né? 51, eu tive uma boa ideia. Não, eu já servi muito a Jesus, tal, eu vou... Eu vou curtir um pouco a vida. Quem quer curtir a vida, acaba encontrando o quê? A morte. Porque Jesus falou, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar. Então, se um ano... Não, mas um ano só da minha vida que eu fiz, como eu tinha usado o tériozinho aí, umas mentirinhas, umas coisas boas. Foi um ano só, mas eu passei 50 anos. Será que Deus não vai considerar os meus 50 anos de serviço? Que Deus é esse? Pois bem, é assim, é a regra de Deus. Israel não está muito satisfeito. Ah, Israel, os meus caminhos não são corretos. E por acaso não são os vossos caminhos tortuosos? Entende, irmão? Então, a escritura diz lá em Apocalipse 2, 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Deus não está contando com gente que serve, 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 50 anos de serviço. mas no último mês da sua vida resolveu ser um ímpio. Resolveu transgredir. A Bíblia diz que ele não trará em memória tudo que aquela pessoa fez. Se a pessoa está vivendo na iniquidade e no mal, nesse mal, nessa iniquidade, ela morrerá. Regra bíblica. Diria eu, regra maravilhosa. Porque assim como o bom passa a praticar o mal e morre naquilo, por outro lado, o mal passa a praticar o bem, morrendo ele no bem de igual modo, assim como Deus não traz em memória as coisas boas do que passou a ser mal, também não traz em memória os meus pecados porque eu passei a ser bom. então eu estou bem com Deus, estou satisfeitíssimo. E você, está satisfeito? Essa não é uma boa lei? Se essa lei de Deus não fosse real, nós não estaríamos aqui. Não poderíamos dobrar os joelhos e falar com Deus. Então essa lei é muito boa. Agora eu não posso agora passar a praticar o mal. Então essa lei para mim ela está muito boa. Mas Israel está questionando Deus. Os caminhos de Deus não são direitos não. Que isso? Mas os caminhos de vocês não são tortuosos? Ou seja, se os caminhos de vocês são tortuosos, eu estou dando uma chance para vocês. Mas eles não estão enxergando. Israel, não são os vossos caminhos tortuosos. Eu estou dando a vocês a chance de se arrepender, converter-vos e vivem. Eu estou dando a vocês a chance de passar a praticar o que é bom e viver. Porque vocês estão fora, vocês estão praticando o que é mal. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, se a minha lei não fosse essa, Israel, vocês estariam perdidos. Amém? Vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Tchau.